Vai. Coloca as crianças ali perto ali. Uma das paixas. Olha. Mais uma família aqui. Bem encostadinho da pedra. Qual o nome da senhora? A senhora recebeu o auto de interdição da defesa civil? Teve alguém da defesa civil aqui? Não cadastrou? A senhora foi encaminhada a algum tipo de abril? Não. Não. A senhora foi encaminhada não. A única coisa que eu fiz foi a associação. A associação mandou para a defesa civil. A defesa civil mandou para a associação. Voltei lá e mandou para a defesa civil. Liguei para a defesa civil. A defesa civil falou que tinha dois grupos aqui. Não ia mandar mais um grupo aqui. Eu posso filmar a casa da senhora? Pode. Com licença. Mas a casa da repórtula se é. Aqui embaixo, olha. Um barranco. Tudo já caindo aqui, olha. Tudo improvisado. Eu pensei que era de alvenaria na hora que eu olhei pela frente. Mas é só a parede, né? Da frente. É só a parede. A espumadeira, gente. Ele caiu da chuva, ele que botou a espumadeira. Caiu a telha. A gente bota aqui. Olha isso. Isso aqui é tudo. Todas as situações que eu fui. Em todos os lugares. São todos assim. Improvisados. A madeira aqui, olha. Já rachou. A senhora não está recebendo nenhum tipo de ajuda. Não. A ajuda que você agora chegou para a gente foi a Igreja Batista. A Igreja Batista, né? Agora foi a única. Posso filmar aqui? Pode. Tudo muito improvisado. Pessoal muito humilde. E aí, amigão? Corta a minha parte. Hã? Corta a minha parte. Remédia da criança. Papilha especial. É. O aparelho aí? É. Quase tem fogão? Acho. Nebulizador, né? Quanto custa? 29. O governo dá algum tipo de ajuda? Não. Para nenhum remédio? Só o coração que eu pego no hospital da Alagoa, a escola é isso. Não me ajuda. É. Seu esposo, você trabalha? Não. Seu esposo, você trabalha? Eu trabalho. Por que? Quanto que ele recebe? Desculpa perguntar. Na carteira deita, 518. Um salário mínimo. E a senhora consegue sobreviver com um salário mínimo? Não, porque fora o dinheiro dela que ganha, tem que comprar outras coisas, a gente tá tentando que você sacasse o que você tá vendo, tá bom. Porque realmente, quem olha lá de baixo, quem vê a rocinha pela parte de baixo lá, não imagina a pobreza, a pobreza e a miséria, desculpa falar, que essas pessoas vivem. Então, quem puder ajudar, quem puder ser solidário a isso aí, entendeu? Quem puder fazer uma reportagem pra alertar, alguma coisa desse tipo, por favor, faça presente. Essa família precisa, essa família necessita de um aluguel social, necessita de um abrigo, primeiramente, ela necessita de um abrigo, entendeu? Eu saí daqui, fui com o aluguel, não consegui pagar não, não deu não. A senhora pagou de conta própria? Com conta própria, não consegui ficar não. Fiquei dois a três meses, desde o dia que ela caiu, aí fiquei com medo, tinha que acontecer alguma coisa com meus filhos e comigo. Aí fui correndo pro aluguel, achei que saiu o dinheiro dela. Fui correndo, mas acabou no fim, não deu não. Não deu não. Fora o salário dela do pai, não deu não. Deus é com a senhora, Deus é com a senhora e vai proteger a senhora de todo mal, entendeu? E essa criancinha aí também, abençoada. Abençoada, né? Em nome de Jesus aí, ele vai estar aguardando vocês, tá bom? Que a gente puder fazer, a gente vai estar fazendo aí pra alertar, alertar as autoridades, alertar quem pode ajudar, quem pode realmente ajudar. Até desistir, mas a defesa se viu. Desistir pra mim, e duas vezes... Eles vão aparecer, vão aparecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí sai. Olha o estrelhado do banheiro, Deus tá vendo como é que é o estrelhado. Não é só, não pode ajudar. Tudo quebrado. Tudo muito improvisado. Tá bom.